Música Bem muito youtube, eu sou o Voto com Fire Emblem Heroes E hoje nós vamos aí pro round 2 aí no Bando Inglendado da Azura Eu falei que ia fazer isso e cá estou eu, aqui pra fazer o Summon, gastar esses 144 Orbs Pra tentar pegar mais Hectors pra Merge e talvez algumas Azura Globales, quem sabe, quem sabe, quem sabe Mas tem mais, tem mais Pra quem não sabe, eu decidi começar uma nova jornada de Orbs nesse jogo Só reunindo Orbs free to play, não vou nem tocar nas promoções mensais Nem nas promoções mensais eu vou tocar Vai ser Orbs puro free to play dessa vez Atrás do Hector lendário mais 10 E também do Ike lendário mais 10 Eu vou atrás dos dois Ou seja, todo banner que eles aparecerem Ou o Hector ou o Ike ou os dois Eu vou gastar os Orbs Eu não vou gastar Orbs em nenhum outro banner A não ser esses que eles aparecem No caso, o Hector tá aí nesse banner da Azura Então vamos lá, esse é o último dia do banner Então vamos gastar todos os 144 Orbs nesse banner Estou atrás do Hector lendário mais 10 Esse é o meu novo objetivo nesse jogo Então vamos lá, cadê? Cadê? Tá aqui o banner lendário Acaba em 6 horas Vamos lá Começando aí, vamos atrás dos verdes Aqui tem um verde aqui O problema do verde é que ele aparece pouco, né? Então temos poucas oportunidades Às vezes a gente que acha mais Orbs do que o necessário Então, é... É meio chato isso, né? Ok, Arthur Eu não devia esperar muita coisa de uma primeira pull Mas tudo bem, vamos lá Vamos sair daqui Eu vou só snapar a verde Se aparecer... Se não aparecer verde eu vou no azul também Não tem problema Azul ele é sempre bom de ter Eu gostei bastante da personagem Já treinei ela Mas ainda não completei a build dela ainda Eu tô preguicinha Ah, outra é Shush não Eu não quero mais Shush Shush tá saindo pra pivô agora Porque eu já tenho uma Shush mais 10 Totalmente buildada com Shush X Deathblow 4 Ok, dois verdes Isso é bom Vamos lá Expectativas em alta Pelo menos pra um ou dois Hektos Aí, ok, né? Não vai ser Hektos dessa vez Porque eu não ver fumaça Outro Arthur Meu Deus do céu Swap Swap Meu Deus do céu Dá uma raiva ver esse cara No Summon É claro Outro 3 estrelas Claro, claro, claro Hawkeye Já se foi seu tempo de Deathblow Ok Bom, nem uns 5x por enquanto Só avisando que Ah, meu Deus Nenhum verde Vai vir azul agora Quer ver? É Só avisando que a minha pit rate tá zerada Porque a minha última pull foi um Hellbind Que eu fiz o Yolo da virada No início desse ano Ok Vem uma Cordelia Legal Vai ser bom pra merge Eu tô querendo fazer uma Cordelia Mais 10 também Então, é Obviamente é bem mais fácil De fazer mais 10 Do que o Hektos Ou o Ike Enfim Ok Tem um azul aí Vamos ver o que vai sair daí O que tem no azul mesmo? É Fiome É Azura E o outro Ah, a Camila Ok, Catria Que susto Viu fumaça Eu já fiquei com susto Eu podia ver uns 5 estrelas Agora Eu não tava muito afim De que isso acontecesse não Ok, vamos lá Nenhum Ui Ou não encolou Se vier uma Air Tá bom Vamos lá Não encolou Ah, ok Agora eu tô feliz Que veio um 3 estrelas É uma lista só Ah, tem o que? Renewal Ah, só tem renewal 2 a 4 estrelas Então É, não é muito útil não Vamos lá Ok Nenhum verde de novo Hum, tô começando a ficar com medo Gente Tô começando a ficar com medo Hein Ai, fumaça não Hum Ai, 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 ai Ai Ai, graças a Deus Meia, é muito bom ver você Mesmo eu tendo você mais 10 também Meu Deus do céu Cara, que medo Vamos ver o que vai ter que estar a pit rate 8.5 Ok Nada mal Vamos pra Ok Vamos pra 100 orbs agora Um verde finalmente apareceu aí Vamos ver quem é que vai sair Ah, ah, 3 estrelas de novo Puta merda Ok, outra Shush Cara É Esse banner É Deixa eu só ver o que vai aparecer aqui Ok, um verde Esse banner tá engraçado Porque ele já me deu 5 ninos E eu já fiz um anino mais 4 Né Porque eu vi tanto anino No meu castelo Que eu fiquei Ok, um raven Eu já tava pensando que era anino Eu já ia ficar Eu ia ficar nervoso Pensou Outra anino, cara Ok, dois verdes Isso é um bom sinal Excelente sinal Vamos lá Se vier um 5 estrelas Eu vou no azul também Ok, travou aqui Ai meu Deus Ui Sorry Ok, eram 3 estrelas Beleza Vamos no outro verde Será que é que tu agora? Será que é que tu? Hum, fumaça Hum Hum Ah, Titânia, porra Titânia não Ai meu Deus Eu tinha uma Titânia 5 estrelas E acabei sacrificando ela Pra passar Emerald X Pro Pro Qual é o nome dele? Ah, aquele maluco lá O filho da Xuxa Esqueci o nome dele Não lembro Pra conseguir fazer o solo Lá no mapa da Versa Que no final das contas Não serviu pra nada O Emerald X Eu acho que não serviu Me lembra aí o nome do filho da Xuxa Que eu já esqueci Ok, então um verde aqui Ok, vamos lá Bom, já estamos 105 estrelas aí Há um tempinho aí Tá na hora de vir um agora Ó, fumaça Fumaça Oh, meu Deus Ai, que susto Eu achei que era um Hellbind Cara Porra Eu não sei nem mais o que passar Pros meus bonecos Cara Que eu já passei Tanto Infantry Pulse E aquela skill de Duel Também Eu passei pra Deirdre E pra Julia Ok, fumaça Ok, fumaça Agora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que estranha não Ai, será que não vai vir nenhum 5 estrelas hoje? Nenhum Tipo, 144 Orbs Eu nunca tive tanto azar assim Ai, meu Deus Ai, pior roda possível Ai, não pode vir nada agora Ai, 3 estrelas Por favor 3 estrelas 3 estrelas 3 estrelas Ai, fumaça não Não, não, não Como é bom ver o Lucius nessas horas Como é bom ver o Lucius Vamos ver aqui 9.5 já? Ok Tá muito prazer Ui Ai, vou no azul De repente pode ser uma azura Ai, meu Deus 3 estrelas 3 estrelas Ai, não Fumaça não Não, não, não Não, não Sebaque, graças a Deus Eu fico aliviado De ver esses caras Em outras cores Que não sejam verde Mas ao mesmo tempo Fico nervoso Porque não tá vindo 5 estrelas Ai, não De novo Que isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ui Fumaça não Ai, não Ai, lá Meu Deus Que bando É tenebroso Quanto tá agora Porcentagem 9.5 ainda É Ai, não Não subiu Oh 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 Dois verdes 9.5 Gente 9.5 Hein Já tão Ó É porcentagem Mais alta Ai 3 estrelas Agora vem 3 estrelas Né Merrick Tinha que ser Tinha que ser Tava faltando Merrick Aqui Ok, vamos lá Verdão 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 O 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 10 estrelas Outro Merrick Porra Que isso Agora que eu quero que venha fumaça ou não vem Pera aí, quanto tá agora 10% Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Caraca Meu Deus Ah não Fumaça não 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 Ai Lússos Meu Deus Cai fora daqui Meu Deus Nenhum 5 estrelas Nenhum Ok, um verde Eu só quero um verde Se eu tirar uns 5 estrelas agora Eu vou nos 2 azuis também Ai, fumaça Agora Hector Hector Caraca O O Verde menos desejável O verde que eu menos queria apareceu É Adeus Hector Até o próximo ban Ah Quer ver que só vai vir bosta no azul Ok Vambora Nossa, fiquei puto agora, hein Ok Vai Agora 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 Oscar Ah, para, cara Porra 10% Ah Que 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 Ah Que que eu faço Só 10% Cara Ah Não, não, não Vou embora Vou embora Vou, vou focar no verde Vou Vou acreditar Vou acreditar Ok, tem um verde aqui, hein Bom, voltamos para 8% Não tem jeito Ah Porra, cara Porra No yolo da virada Dei maior sorte Tirei 2 ectos, cara Em menos que isso Em menos que E sem orbs eu tirei 2 hectares. Ai meu Deus. Ficou massa. É uma coisa boa, pelo menos. Pra me compensar. É, meus amigos. Tá brabo, hein. 19 orbs agora. Meu Deus do céu. Ok, um verde. Esperança. Travou aqui, mas voltou. Beleza, vamos lá. Ah, para, mano. Pô, nenhuma fumaça. Nenhuma fumaça. Caraca, cara. Que isso. Que... Ah, para. Um verde ainda por cima. Não é possível, cara. Hellbeam foi foda. Hellbeam foi foda. É, vai ser outro que vai por sacrifício, né. Eu não sei o que eu vou passar e nem para quem. Ai meu Deus. Pior que eu sou obrigado a fazer o sumô nesse... É, vai. Vambora. Eu vou nos dois a dois, vai. Para encerrar. Ok, fumaça. Ok, fumaça. Corre. Ok, última. Última, é. Para encerrar, zerar minhas orbs. E... Final do mês eu vou atrás do like. Vamos lá. Vamos ver o que que tem aí. Fumaça. Ó, 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 ó. Clutch, clutch. Nossa, que encerramento horroroso de Bane. Nossa, eu nunca tive. Quer dizer, eu não posso dizer que eu não tive tanto azar em banner lendário, já tive um azar pior do que esse, mas isso estava longe do que eu estava esperando. Mas isso faz parte do jogo, afinal de contas, porque o problema, apesar de você ter 8% de chance de tirar um 5 estrelas, desses focos aqui, as cores são compartilhadas. Ou seja, no verde você pode ter as mesmas chances de tirar um Hector, um Halbind ou um Nino. E por aí vai, né? Fazer o que, né? Na live eu dei uma sorte do caramba, no Yolo da virada também, mas dessa vez, realmente, eu fui 1 5 estrelas só. 1, 1. E é o que eu menos queria. Eu menos queria. É, eu não vou nem me dar o trabalho de ver o IV dele, eu realmente brochei. Até porque eu nem vou usá-lo, eu vou passar a skill dele pra alguém, então, é. É isso aí, gente. Então, esse foi praticamente o primeiro episódio da minha jornada, começou muito mal, não sei se vocês puderam ver. Mas, final do mês, estamos aí. Aqui vai sair o banner lendário de não sei quem. Vai aparecer um Renoi novo aí. Mas sabemos que o Ike vai estar nesse banner, então eu vou atrás dele, vou juntar orbs. E vamos ver o que que acontece, né? É, só pra, é, só pra ilustrar aqui, né? Só pra, é, situar vocês, né? É, eu vou mostrar aqui meus, meus dois personagens aqui. Bom, tem o Hector mais 4, né? Eu peguei, é, o primeiro no banner lendário da Tiki. E a, e agora, e eu tirei 4 nesse banner da Azura, né? É, então, é, dei uma sorte relativa, né? O contrário de hoje. Então, só faltam 6 Hector pra poder completar, é, ele mais 10, né? E agora, só daqui a 3 meses ele vai voltar, infelizmente. A não ser que, sei lá, apareça um Hero Festo da vida, é, com heróis lendários. Acho pouco provável. É interessante, acho que tá muito, assim. E agora eu vou mostrar o meu like. Tá aí. É, é, tá mais um, é a situação bem mais alarmante, né? É, vou ter que tirar 9 dele pra fazer um mais 10. Esse, ai, que, é, o primeiro eu tirei menos HP, mais 10, não sei quanto, foi no próprio banner dele, né? No, em fevereiro do ano passado, né? Foi no, no último sumão que eu podia fazer, ele apareceu. Eu tentei gastar mais horas, eu não tirei, só tirei Sigbert, só Sigbert, sim. Um atrás do outro, eu tirei 6 ou 7 Sigbert. Mas não veio nenhum like mais, além desse que tá aí. E o outro, obviamente, era o gratuito, né? Que ganhou a votação lá do ano passado e tal. Talvez role uma outra, é, mês que vem e tal. Mas, acho que é a chance de que o Surtry vai ganhar. Eu vou detestar isso, eu vou sacrificar outro Surtry. Se for necessário. É, provavelmente eu vou fazer isso. Vou passar a Stead Stance dele pra alguém. Ah, bom, é cedo pra dizer, né? É, pode pintar um outro herói lendário melhor, uma outra unidade mais roubada. Eu acho difícil, porque o Surtry, assim que ele apareceu, já... Entendeu? Enfim, gente. Esse é o fim do vídeo. É... O que mais que eu tenho pra dizer? Eu não tenho mais nada pra dizer, né? Além de que tá rolando live de domingo com a nova temporada, né? Com Cuphead. Já tô um tanto quanto avançado. Já tô com 60% do jogo completo. E o conteúdo de Fire Emblem vai continuar, né? Só que num ritmo bem mais reduzido, né? Vai ter só o Grand Hero Battle. Os solos, né? Que eu tô fazendo aí, um atrás do outro. E o Hector Emblem, que eu tô fazendo... É... Agora há pouco eu subi também o vídeo completando, assim, de forma bem... De última hora o mapa da Azura, né? Eu não esperava que fosse conseguir. Na verdade, eu achei a solução enquanto tava almoçando no trabalho. E eu fiquei, tipo... Yes! Ai, meu Deus. Aí eu resolvi gravar quando eu cheguei aqui e tal. E é isso. Vai ter Grand Hero Battle, solos e Hector Emblem. E talvez... E, obviamente, os subons, né? Que eu falei que eu só vou fazer quando pintar com o Ike ou com o Hector ou com os dois, né? Então é isso aí, gente. Falou, valeu e tchau. Fui!